Essa aqui é a versão S do 208 A gente mostrou a Active e a Luri Essa aqui é a S Ela tem basicamente bem parecido com a GT Fica devendo o motor, mas esse motor é muito bom Tem o sistema Flex Start Uma lista extensa de itens de série 61.390 Ele tem essa lanterna De LED diurna A máscara negra Aqui onde é O detalhe onde é Pintado em prata Aqui é preto E tem os detalhezinhos aqui da grade Pintados em vermelho A roda preta 19516 Tem um spoiler Traseiro Aqui o Brac Light é branco O sensor é integrado no parafato É, o sensor é mais Mais discreto, né? Aqui o Peugeot pintado em vermelho Deixa eu ver se tá aberto aqui Eu não mostrei Ele tem abertura elétrica Aqui, ó Ele tem um porta-malas legal Fica devendo o banco bipartido atrás Pneu de verdade Um 8, 5, 15 Tem o cinto de três pontos também Que eu já mostrei E o apoio de cabeça No terceiro occupante Estão todos iguais, né? Tem airbag lateral Tem airbag lateral Aquele que a gente andou também tem É mesmo? Tem Nem sabia, nem falei Olha o banco traseiro O Diego, você mostrou pra galera Olha esse perfuradinho Cara, ele tem o... Como você? Perfuradinho Perfuradinho E é vermelho, ó O dentro do perfurado Painel normal aí da linha No GT ele tem a temperatura E o... O combustível, né? O tanque ele é analógico também E tem um detalhe vermelho aqui Aqui no GT e no... Nessa versão Sport Ele tem o... Um fundo vermelho aqui E esse volantinho Aqui no GT Ele é escrito GT aqui embaixo A costura de novo Com controle do... Do rádio O ar digital novamente E o câmbio de cinco marchas Ele tem luz separada De LED, ó Tem LED aqui Tem LED Tem LED, cara Tem LED aqui Detalhe pra antena de LED Traseira Fica assim Peugeot 208 pra vocês Agradecimento aí pra galera Da Val d'Urion Que liberou aí pra gente fazer um test drive Conhecer o carro Demorou? É nóis Essa aqui é a versão Aluri 1.2 Essa aqui é a versão top do... Do 208 com esse motor 1.2 E ele tem esse teto de vidro aqui E ele tem... Lá ele avisa a marcha Que tem que trocar Ah, que da hora E ele tem que trocar Que tem que trocar Não Tchau.